O que é isso cara, que é isso O que é isso? Tem que ser um de um Tem que ser ver Tem gente queira munição Tem que ser um de um teclado Tem que ser um de um teclado Tem que ser um de um teclado Tirar, tirar, tirar A ué, a ué, a ué A ué, a ué Subir na escada, subir na escada Subir na escada Tem alguém em cima, você consegue subir em cima? Alguém consegue subir em cima? Subir em cima Aguente Azul, um da TV Ai meu Deus A boca não é? Que coxa a boca, seu filho da puta Que morra Desce Murilo, desce Não, tem cara aí embaixo Desce cara Tem cara caindo aqui na cabeça Desce 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 Tem um posto de socorro aqui Tem um posto de socorro aqui Tem um posto de socorro aqui Caio, caio, caio É, tô ligado Pulou Os aliados Estão caçando Esses caras se matar um pouquinho Joga esse bagulho de contra Fica brindadinho Lindo de socorro aqui Fica brindadinho Fica brindadinho Fica brindadinho Fica brindadinho Olha só E aí Meu Deus Meu Deus Ambro Mentira Ah ele trocou de arma Eu acho que o cara não tem nada Sobe, compra a nós, sobe, compra a nós Ah, caiu lá, caiu lá embaixo Caiu aqui embaixo, caiu aqui embaixo Cadê minha arma, porra? Estou todo cantando o coletão ali em Brasil Fica até da porta, fica até da porta Agora compra a nós Vai, 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 vai Vem, vem, vai, vai, vai Vou pegar o primeiro aqui O gás está vindo Vem, mas você me cabe embaixo, cara, minha Tudo com o carro branco, você não está sentindo, vai ser Ah, mas só não, a gente tem que embora, foi porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Cacho, 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 não está indo Cacho, cacho, não está indo Tive iluminada Vou vazar, mas só falta um Só falta um, só falta um, só falta um, só falta um Só falta um, só falta um, só falta um Vem, vai, 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 vai Traz, tá atrás, tá atrás, tá atrás Vai morrer pro gás, acho Atirei em mim Vê se todo mundo tem vontade de fazer Cala a boca, velho Tem parte de você O gás está se aproximando, realocando a zona segura Não, agora fodeu, fechou pra ser arrombado O que é que está chegando? O que é que está chegando? O que é que está chegando? Eu sei o que fodeu Vou para a direita Aqui, achei, achei Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou Tomara o véio, ele vai ter Ahai Bora que me jogam o progum Tá vendo, nós somaste Matei um e salvei um, tá vendo? Não, a conta de vocês que eu me coloco para eles É Matei um e salvei um Toguro Leve o definition do Toguro Oua Ai, v chunksmatos de armas ? Gopes開始 E aí E aí E aí Eu não vou nem jogar mais Colou Agora que eu vou a pessoa Eu não lembro Você gravou? Você gravou? Não Vou gravar Só puxar ali É Play e puxa Você usou aquela arma lá Que você falou ontem lá A arma guerra? É Aí ó Matei um pô Bom Caralho ó 10, 8, 3 Manda o placar agora burilo 5.500 pontos Bom